O presidente Lula convocou todos os ministros e demais autoridades que integram a equipe de governo para a reunião ministerial. No encontro foi feito um balanço das atividades realizadas neste primeiro ano do governo e também para alinhar os projetos para 2024. Mônica Vieira tem mais detalhes. Na abertura da reunião, o presidente Lula falou sobre a relação do governo com o agronegócio neste primeiro ano e comemorou a abertura de novos mercados. Para quem tinha dúvida da nossa relação com o agronegócio, só no nosso governo já foram abertos mais de 70 mais de 70 novos mercados para vender aquilo que a gente produz. Outro ponto destacado por Lula foi a relação com o Congresso, onde o governo teve recentemente uma série de derrotas com as derrubadas de vetos. É preciso a gente começar enaltecendo o trabalho extraordinário da aprovação das coisas que nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional. É importante a gente comemorar o feito extraordinário da aprovação da primeira política de reforma tributária aprovada no regime democrático. O chefe da Casa Civil se mostrou otimista com o trabalho realizado este ano. Para ele, todo o planejamento foi executado como previsto. Um dos principais objetivos para 2024 é o acompanhamento das obras iniciadas e a supervisão dos programas lançados. Positivo do ponto de vista dos indicadores econômicos, começamos o ano com o pessimismo de muitos e estamos fechando o ano com crescimento em torno de 3%, com a cotação do dólar declinante, com a inflação declinante, com o desemprego em queda, com o aumento da massa salarial e, portanto, com o ambiente positivo. Representantes de instituições financeiras também participaram da reunião. Além do tradicional balanço das ações realizadas por cada ministério, o encontro serviu para que o primeiro escalão do governo esteja alinhado no discurso e nas metas que vão nortear o trabalho em 2024. A confiança no Brasil melhorou, a confiança da população, a confiança dos investidores e o desafio para 2024, portanto, é seguir nesse ritmo. Os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Paulo Pimenta, da SECOM, afirmaram que o presidente Lula irá viajar ainda mais no ano de 2024, que pretende visitar os 26 estados brasileiros ainda no primeiro semestre do ano que vem. O presidente já tem dito que pretende, no ano que vem, intensificar bastante a sua presença no país, pretende viajar mais. Nós vamos estar presidindo o G20, tem uma agenda importante, mas o presidente quer botar o pé na estrada, que é o que ele gosta de fazer, acompanhar as entregas, olhar de perto aquilo que está sendo feito, e estimulou também que todos os ministros e ministras cada vez mais intensifiquem uma agenda nos estados, não só nas capitais, no interior, acompanhando de perto as realizações do governo. Isso é uma característica, uma marca muito presente nos governos do presidente Lula, e a gente quer retomar em 2024 com muita força.